Oi queridos alunos, chegamos na questão número 104, 2007 auxiliar técnico em educação classe 1, prefeitura municipal de São Paulo, veja anunciado, na escola onde Marcos trabalha a duração de cada aula é de 50 minutos, o período da manhã tem 6 aulas e elas começam às 7 horas e 10 minutos, após a segunda aula tem um intervalo de 15 minutos e após a quarta aula tem outro intervalo de 15 minutos, a sexta aula termina as, vamos à solução, solução, na escola você tem 6 aulas, no período da manhã tem 6 aulas, cada aula tem duração de 50 minutos e tem mais 2 intervalos, um intervalo após a segunda aula de 15 minutos e outro intervalo após a quarta aula também de 15 minutos. a duração de cada aula é de 50 minutos, então seria 6 vezes 50 minutos, que daria 300 minutos. 30 minutos, então nós temos 300 minutos de aula. Agora existem 2 intervalos, nos 2 intervalos, nos 2 intervalos, nós temos quanto tempo no total? cada intervalo tem duração de 15 minutos, então seria 2 vezes 15 minutos, que daria 30 minutos. 30 minutos, bem, se eu calcular o total aqui, se eu calcular o total, teremos 330 minutos, 330 minutos, que dá quantas horas e quantos minutos? bem, 330 minutos, vamos ver quantas horas dá isso aqui ó, vou pegar 330 minutos e vou dividir em blocos 360 minutos, e aí vai dar em horas, bem, 330 por 60 dá 5, 5 vezes 0 dá 0, para 0, 0, 5 vezes 6 dá 30, para 33, 3, isso quer dizer que está dando, 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 está dando 30 minutos, está dando, está dando 30 minutos, está dando, está dando, está dando 30 minutos, está dando, está dando, está dando 30 minutos, 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 está dando 30 minutos, está dando 30 minutos, para responder, vamos ver aqui, a que horas começa a aula, a aula começa às 7 horas e 10 minutos, as aulas começam em 7 horas e 10 minutos, e 10 minutos, mais 5 horas e 30 minutos, 5 horas e 30 minutos, elas vão acabar a, bem, 7 mais 5 dá 12, 12 horas e 10 mais 30 dá 40, 12 horas e 40 minutos, é o horário que encerra o período da manhã, 12 horas e 40 minutos, a alternativa correta, 12 horas e 40 minutos, você encontra na letra E, resposta da questão 104, letra E, 12 horas e 40 minutos, esta foi a questão número 104, desejo a você uma boa sorte, bons estudos, e até a próxima questão. E, 12 horas e 40 minutos, E, 12 horas e 40 minutos,